Onde eu ouvi você? Eu também estou Parabasapada Onde eu ouvi você? A cara da tua hora A gente vai parar comigo Além de ter coração Não tem juízo Feito, feito, feito Para voltar Onde eu ouvi você? Você é o mestre O seu centro Não vou te entender Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos De dia sem querer Quer saber Parabas pra você Você é a sustentação E o meu é do mundo Agora se está aí de carnaval Eu quero ser Toma no ciró Pedi-me na balada Só cantando em banote E você tem que ser Você é a minha geladeira Agora se está aí de carnaval Eu quero ser Toma no ciró Pedi-me na balada Soltando um ciró E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Vai ter que ir Eu quero ser Minha galera Pai sacadão Pai sacadão Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo A valente vai ter para Saber que foi isso E o que você fez Ele perde na balada Você não merece o porcento Do amor que te dei Destruí um sonho que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você quer ser a gente de mim, o melhor do mundo Agora se eu sair de casa, não sei se eu Tô vestindo na balada, só dando virose Gostei de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se eu sair de casa, não sei se eu Tô vestindo na balada, só dando virose Você quer ser de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que a voz não é brincadeira Tchau, tchau